Boas pessoal, desta vez estamos em Trancoso. É só uma passagem, só para visitares a parte histórica de Trancoso e logo aqui à entrada temos ali uma capelinha, temos aqui o casalinho, o rei e a rainha e namorados e temos logo o posto de turismo e logo após o posto de turismo com este parque de estacionamento enorme temos uma das entradas principais na zona histórica de Trancoso. Vamos então visitar Trancoso. Ora, depois de uma visita ao posto de turismo e com o excelente atendimento por parte da menina que já estava a trabalhar, vamos dar entrada pelas portas de El Rey. Ora, muita coisa acerca deste homem existe em Trancoso. Gonçalo Anes Bandarra, século XVI, poeta, profeta, sapateiro de Trancoso. O Bandarra, símbolo eterno do que o povo pensa de Portugal. Fernando Pessoa. Vamos ver o que é que isto significa. Mesmo em frente à Câmara Municipal, vamos continuar a visitar Trancoso. Entretanto, demos com a casa do Bandarra, não era a casa dele, é um pequeno núcleo histórico acerca do Bandarra, acerca das suas trovas, acerca da sua levada para Lisboa pela Inquisição. Mas vamos continuar a percorrer as ruas de Trancoso. Mesmo em frente à casa do Bandarra, temos o Centro de Interpretação da Cultura Judaica, supostamente com uma cópia de uma sinagoga. Vamos ver. Acerca dos significados e do que é que quer dizer cada uma das coisas dentro da sinagoga, aconselho-vos a visita, porque realmente é tudo muito bem explicado. Ora, estes são os nomes dos 500 perseguidos pela Inquisição, dos 700 habitantes judaicos que existiam em Trancoso. Este é o memorial dessas perseguições e que, pronto, entretanto, os outros acabaram por fugir também e não há história. O judaísmo é a religião monoteísta mais antiga do mundo e a Torah é o símbolo máximo do culto, o livro sagrado, que é praticamente o Antigo Testamento. Sefarado era o nome antigo compreendido do ponto de vista espacial Portugal e Castela, por isso os judeus que viviam aqui eram apelidados de sefarditas, em oposição aos asquenazos no norte da Europa. A importante comunidade judaica Trancoso era constituída essencialmente por sapateiros, teselões, alfaiados, proprietários, físicos, rendeiros, tratantes, médicos, etc. Ora, tal e igual como na história da religião judaica, as mulheres não entram no templo, ficam à varanda e assistem às cerimónias do varandim. Por isso, Emília, estás no sítio certo. Ora, e depois de virmos da Casa do Bandarra e do Centro Judaico, temos o Poço do Mestre e vamos ter ao largo, onde tem a Casa do Gato Preto. Ora, quem vem da porta principal, para onde nós entrámos, e temos aqui mais uma igreja, mas que já lá iremos, mas depois temos o pelourinho, mas com uma imponência que é rara ver em muitos pelourinhos, e uma igreja. Vamos ver esta primeiro e depois iremos então à Igreja da Misericórdia, que tínhamos visto afixada atrás. Esta é a Igreja de São Pedro. Nesta Igreja de São Pedro temos o túmulo de Bandarra. Portanto, aqui jás o Bandarra, que será então esta parte encrustada na parede. A Igreja da Misericórdia Nesta rua abundam as hortenses e os símbolos judaicos na maior parte das casas, mas há que estar muito atentos, porque a maior parte deles passam despercebidos ou estão escondidos pelas plantas. No interior do castelo de Trancorre, nós temos então as nossas muralhas, algumas torres de segurança. Temos ali alguns arqueólogos a trabalhar, o que demonstra que alguma coisa não se vai fazendo neste país. E depois temos a Torre de Homenagem, e que, segundo nos deram as indicações, era a torre que melhor via Espanha, mas que hoje, devido aos ventos que se levantaram de Espanha, e já sabemos que da Espanha nem bons ventos nem bons casamentos, vamos ver se conseguimos levantar a nossa abelhinha para dar uma vista de olhos mais interessante deste castelo. Ora, com este imponente brasão, temos um edifício que era o Palácio do Cal, e que irá ser o futuro museu da cidade. Sim, porque, conforme nos disseram no turismo, isto é uma aldeia histórica, é uma vila-monumento, e não deixa de ser uma cidade desde 2005. Vamos continuar a dar aqui uma volta à procura das sardinhas, já que a sardinha é o doce conventual aqui da Terriola. Ora, então, segundo consta, isto é as sardinhas doces, o doce conventual trancoso, certo? Certo, sim senhora. Como é que isto nasceu, sabe? Como é que isto nasceu, agora é que você não está lixando. Não, isto é assim, antigamente as praias faziam as orceias, não era? Não sei se ainda fazem agora, acho que. Sim, sim, pronto. Pronto, e elas faziam as orceias, não se vi que é que não faziam a gema. E aproveitaram, como estão muito mais bons com o mar, aproveitavam e inventaram a sardinha para dar-lhe um dos povos. Muito bem. E se eu não tivesse o cartãozinho, eu tenho a história da sardinha. Pronto, não faz mal. Isto não era para filmar. Muito obrigado. Sardinhas doces em trancoso. Do sardinha, não tem assim muito bom aspecto, mas é isto que nós vamos lanchar agora, nesta pausa estratégica. Os carros a passarem ali em cima da pedra, faz um cagaçado. Não há uma asa em trancoso, mas há um parque de sentimento enorme que dá para pronoitar aqui, pelo menos não vejo aqui nada a encontrar, mas não é aqui que vamos ficar. Portanto, vamos partir para outras paragens, vamos conhecer novas aldeias históricas ou coisas do género, que tenham castelos, alguma coisa que se veja, e descobrir assim mais alguns doces. e subscrevam o canal, cliquem no sininho para ativar as notificações para novos vídeos e acompanhem-nos nas nossas novas aventuras. Até já!